Esse lugar já tá virando a nossa casa Nossos momentos aqui dentro nunca acabam Esse teu jeito de mãe tá minha cita Acho que é por isso amor que a gente se combina Na cama nós dois te entende Cada loucura que fica pra sempre Nós somos seu ágio Tipo alta voltagem Fazemos o que eles não fazem Mesmo se fizer eles nunca vão ser Eu tenho lenha pra queimar Ela tem fogo pra acender E nesse quarto nós segue Só fazendo sacanagem Eu gosto quando ela pede Pra eu botar na hidromassagem Aqui tem novidade Não gosto de rotina Ontem foi no item Hoje nesse motel termina na piscina Nós tem a mesma vibe A mesma adrenalina Ela curte um beck Nós dois se divertem Tô na melhor cia Esse lugar já tá virando a nossa casa Nossos momentos aqui dentro nunca acabam Esse teu jeito de mãe tá minha cita Acho que é por isso amor que a gente se combina Que a gente se combina Se o clima fica quente de repente Eu já conheço bem esse teu jogo Pode ficar tranquilo e paciente Que eu vim pra apagar todo seu fogo É tão gostoso esse momento que nós tem na cama E eu te olho com esse sorriso covarde E você vem com esse jeito louco e me ganha Sou toda doce mas eu gosto é da maldade Eu esperei esse momento pra te impressionar Pra te mostrar que do meu lado é o seu lugar Eu tô tentando arrumar, tiro minha vida Bagunçando a porra toda embaixo dos lençóis Ouvi dizer que os parentes bateram ouvido Vão perceber que aqui dentro quem manda é nós Se essas parentes falassem Todos iriam saber Nossa vida parece um filme Cena de cine e brilho Olha como a bunda dela mexe E eu bato nela pra quem de cash Tô vivendo a vida que o pai merece Calma que só tô aliviando o estresse Esse lugar já tá virando a nossa casa Nossos momentos aqui dentro nunca acabam Esse teu jeito de mãe tá minha cita Acho que é por isso amor que a gente se combina Que a gente se combina Que a gente se combina